E aí, aqui é o Ian, sejam bem-vindos a mais um React de Bleach. Já chega deixando o like, que seu like vai me ajudar muito mesmo, mano. Então deixa o like aí. E se você quiser ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos de Bleach, considere se tornar um membro do canal, clica no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Porque todos os membros recebem os vídeos de Bleach antecipadamente, mano. E eu tô falando aí de mais de um episódio antecipado, mano. Então confere todos os benefícios aí. Porque também tem várias outras coisas, servidor no Discord, emotes exclusivos. Mano, altas parada, vem com a gente que seu pai é muito bem-vindo. E agora, bora pro React. E aí Essa parte não apareceu Apareceu? É exatamente isso? Não mostrou o frame focado neles Ativando, né? Aconteceu Deletou da minha mente Apareceu? Deletou da minha mente, mano Acabei de ver, deletou Eu vi o Ichigo batendo nos caras Mas eu não lembrava, tipo, focando Neles, ativando, tá ligado? Ainda bem que tem recap, né? Imagina se não tivesse recap Ó, agora sim Vamos lá, vamos ver o fight O WhatsApp fez efeito Zestará Nekhiha Tio N AVEU NADETO Zestará NADETO NANDO Novo do que eu me cashar O que eu tenho recebeu? É isso aqui Você é o seu senhor Você é o meu irmão do Sabor E por que você não me ajuda? Eu não posso ajudar o Luque. Apenas uma pergunta. Uma pergunta estúpida? Uma pergunta estúpida? Eu não tenho certeza de que o Luque não pode me derrubar. Hum, vai ter alguma coisa, hein? Talvez o mundo não tenha medo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vou te matar Caralho, o cara tá com vontade de matar a irmã Tira uma capa foda Aí não Ó O que? O que eu estou no mundo? Eu entendi... E... Eu... Eu tenho a vida a Rukia... Eu tenho a Rukia... Eu fui me mudar a運ada... Eu fui a Rukia... A Mami foi a morte... Ah a Pi errou! Fazendo o que sabe olha. Só flashback. Que foda! Eu tenho que ir para se errar lá... O Lodic, eu falei isso mil vezes, mano. Também acho. Ela é idêntica à uma que tem Naruto. Eu não lembro qual que é o nome, quando ela aparece, mas é muito parecida. Não sei se você gostou de comer, mas não é o nome. Ah, Igu, os novos episódios de Bleach, quando eu sair em outubro, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou assistir só no Youtube, aqui na Twitch e depois no Youtube, eu não sei ainda. Nós foram mais forte. Eu vou acreditar, Lucia. Escarada infinita. Nem tinha reparado, mano. Tem mais anime pra ver no live? Tem um monte, mano Tem Black Clover É... Porra, agora deu um brinco Eu falei que tem um monte Hunter, Hunter É isso Ah, é a capitã Ué, foi ela que atacou? É que esse mestre é foda, mano Eu tenho que ser um mestre Eu não tenho nada Eu não sei o que é o que é o mestre É o mestre kami sem o mestre kami Vocês perceberam? Os capitães mais fodas Eles ficaram do outro lado O maluco que bebe com a capa rosa O que tá aqui Cara, é foda então, hein Ué, aqui mesmo tem Bleach, hein Só vem Vai pular um da montanha, mano O que é gigante Eita, pô Uma bica, mano Eita, caralho Ah, vai aparecer aí Oroichi Caraca, ela foi até outro lado, mano Ah, vai aparecer aí Oroichi Ah, ela conhece? Acho que os capitães conhecem tudo, né? Essa mulher aí. Yoruichi. Vai mandar um rasengan na boca ainda. Toma. Nossa, mano. Olha o Tully que caiu. Como que não morre? Nossa, ela tá numa raia. Raia com... O quê? Nossa, que raia bizarra, mano. Nossa, que bicho estranho, namorado. Não tem um pedaço, mas... Urohana, o Tully! E... Minas... 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 Pessoal, quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual o arco vocês acham, tipo, o mais foda de todos? Pô, eu não vou saber por nome de arco. Não fala nome de arco, não. Fala, tipo, na temporada, tá ligado? É, da décima segunda temporada, sei lá. Eu não vou reconhecer, então não vai adiantar. Hum, visitar um lugar. O próximo? Tá todo mundo falando o próximo, mano. Caraca, o próximo arco, então. É o melhor de todos? Depois não tem nenhum melhor que o próximo? Se for isso, o próximo é insano. É louco. Não precisa ser mais um lugar. É, é. Se chegar aqui, não vai mais de um lugar. Na Nao-chan, baby. O-Opa! Opa! 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 Ixi, o mestre que tá aí. Ó, assim, ó. É muito bom estar usando um chinelo com meia, tá ligado? Vocês me hyperam pro próximo arco agora hein, tá louco? 13 batalhões, Yamamoto Genryukashi. Aqui é o batalhão. É verdade. Eu vou fazer o que eu conseguir. E aí E aí E aí Saí E aí E aí E aqui E aí E aí E aí Ah, ela tava suando, mano. Só de olhar deixou assim, mano. Tá, não. O que é isso? Mas não teve nenhum diálogo, né? Eles nem conseguem conversar. É só, porra, vamos tretar, velho. Puxou o bastão, velho. Tá puto. Opa, moleque! O cajado dele foi com uma espada, mano. Mas não apagou dele. É bonito, hein? Esse cabo roxo. O pau do vergueu, moleque. O bagulho ficou tenso agora. Quando você ser o primeiro apanente seu, eu vou fazer merda. Calado. O bagulho ficou tenso. 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 E aí, o bagulho ficou tenso. E aí, o bagulho ficou tenso. Não se preocupe, mas não tem nada. O bagulho ficou tenso. Eita, caralho Mano, o maluco pega fogo Ele é o mestre de Kami, velho Ele é literalmente o mestre de Kami Ele ficou bombado O velho ficou acertado Caraca, mano O cara é muito shapeado Você é louco? Caraca, mano Reduz o universo a cinzas? Que porra é essa? Acabou Ih, olha esse gancho maldito, mano Mas eu não sei se eu for acertar Eu não sei se eu for acertei